Olá de novo! Depois de você já ter assistido quase que um episódio da Netflix no vídeo anterior, né? Estamos aqui novamente para falarmos do segundo ano de existência da Agência Catos. Lá em julho, quando terminou o aniversário, nós fizemos um bolinho bem rapidinho, cantamos um parabéns e seguimos a nossa missão aí de, com a nossa paixão, fazer o nosso trabalho da nossa empresa sempre com muito entusiasmo, sempre com muito amor e vitalidade para os nossos clientes, certo? E a partir desse primeiro ano, muitas coisas boas foram acontecendo conosco. Desde a Javista, nós contratamos a nossa colaboradora, querida Ariely, menina Ariely, que foi contratada assim, ó, num tiro do nada, tipo, de novo, a gente, a faculdade faz mudanças na nossa vida. Eu indo pegar um ônibus, encontrei com ela na praça, falei, olha, é assim, assim, assado, a gente fez uma entrevista de emprego na praça, esperando o ônibus, e aí ela foi contratada já para o outro dia começar e nós estávamos fazendo, atendendo um cliente, que era um pedido enorme de coisas práticas na parte da papelaria, né? E a Ariely já chegou com a mão na massa e fazendo, sem entender nada e pronto. E aí a Ariely entrou. E nisso tudo vem uma coisa muito interessante, que nós fomos sempre aprendendo ao longo dos anos na CAATS, ao longo do nosso dia a dia, que foi começar a construir a nossa identidade e, tipo, setorizar a nossa empresa. Assim como o Felipe falou que o nosso sonho era ter uma casa que tivesse, a sala da fotografia, a sala do atendimento, a sala da criação e tal, nós não tínhamos condições de fazer isso. E eu acho que é até uma coisa boa, porque no espaço pequeno a gente está sempre junto. A gente sempre fala que queria uma sala separada, mas, gente, vou contar uma verdade para vocês. O Felipe é uma pessoa que ele nunca conseguiria trabalhar sozinho, porque ele não dá conta. Ele precisa de gente, entendeu? É aglomerado, assim. Então, pausa, fecha aspa. Mas, e nesse meio tempo, a moral da história é o seguinte, que nós, no nosso pequeno espaço, aqui na agência, nós sempre conseguimos setorizar o nosso serviço. Claro, sempre colocando em prática aquilo que a gente aprende na faculdade, tanto na área de publicidade e propaganda, quanto na área da administração também. E a Ariel chegou, somou, aprendendo também junto conosco. E assim foi o ano, caminhando para dezembro, chegando lá em janeiro, começando já um novo ano de 2019. Claro, toda empresa sofre um pouquinho, começo de janeiro, fevereiro, início do ano, até o carnaval chegar. Você fala, não? Amiga, no começo de 2019, vai estar com ele 20 dias. Ah, é? Você comprou a Ariel desde em agosto de 2019. Por isso não posso falar a data. Após a chegada da menina Ariel, conseguimos até ter mais pessoas na agência Cato. Recebemos uma estagiária, recebemos outros colaboradores. E aí a gente conseguiu formar um grupo até de pessoas novas, mas de pessoas criativas, de pessoas empenhadas em sempre atender melhor. Com certeza aumentamos também a nossa carteira de clientes. Na verdade, fomos conquistando espaço, né, gente? Conquistando espaço, sendo vistos. E as pessoas querendo também participar dessa nossa vida aqui, como sendo clientes da agência Cato. E nesse final de ano, assim, nós pensamos, ah, vamos fazer uma viagem? Porque todo mundo aqui na Cato merece. A gente trabalha direitinho, todo mundo se empenha, todo mundo se dedica, seja de manhã, de tarde, de noite, final de semana. Quem conhece a Cato sabe que a gente não para nunca. E aí nós decidimos fazer uma viagem. Olha como somos, assim, qual que seria a palavra em... Hum, não sei. Somos ousados, acho que a palavra é essa. Falou, vamos fazer uma viagem em troca, né, em benefício para todo mundo na agência que todo mundo merece. Seria um presente de Natal, um presente de aniversário, um presente de tudo, né, porque junta tudo. E aí nós fizemos uma viagem para a praia, sim, Brasil. Fomos para a praia, sim, Brasil. Chegou lá, estava chovendo, estava com frio, mas nós fomos à praia. E nessa viagem, nós conversando, sempre conversando muito, sempre nas viagens conversando muito, falando sobre a Cato, fazendo reunião de planejamento nas viagens que acontecem. E nós decidimos que no próximo ano, nós trabalharíamos, iniciaríamos uma coisa na Cato. Tipo, todo ano nós escolheríamos um trecho de uma música, e nós trabalharíamos o ano inteiro sobre essa música. Até porque somos muito musicais, gostamos de música, então pensamos em fazer isso. E decidimos, na viagem, que a música seria, claro, do nosso saudoso e querido Raul Seixas. E o trecho escolhido foi a música Tente Outra Vez. E o trecho escolhido era Você Será Capaz de Sacudir o Mundo. Esse foi o tema da Cato. Nós iniciamos, acredito que até hoje, na página do Facebook, ainda tem na capa lá, você será capaz de sacudir o mundo, certo? E entrou janeiro, claro, meses difíceis, janeiro, fevereiro, para toda empresa, é um mês apertado. Daí a necessidade de termos uma administração financeira muito bem organizada para conseguir passar por esse período de turbulência. E começamos, entramos o ano nesse período de turbulência, com a equipe da Cato formada em cinco pessoas, né? Cinco pessoas, estagiário e tal. E aí iniciamos o mês passando. Ai, quando que vai passar o carnaval? Quando que vai melhorar? Quando passou os meses janeiro, fevereiro, entrou março, bum! O que aconteceu? Pandemia! Ah, não tinha receita de como fazer. Como superar? Ou seja, foi tenebroso, foi escuro, foi pavoroso. Foi o mês em que nós tivemos que entrar aqui na agência e decidir, olha, nós vamos para casa, foi um decreto, nós temos que ficar home office. E aí a gente, sem saber de nada, fomos para casa achando que seria pouco tempo, que essa pandemia ia passar, que de repente não foi isso que aconteceu. Tivemos que desligar alguns desses colaboradores, ficamos só com a menina Ariely. E nesse momento o mundo desabou na nossa cabeça, não foi fácil. Nós choramos, nós tivemos dias muito turbulentos, que foi muito interessante. A pandemia chegou e aquele número, aquela planilha de clientes que nós tínhamos, ela foi acabando, pá, 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 foi cancelando, pá, pá, pá. E aí o desespero, o que é que vamos fazer? Como vai ser? Como vai ser? Como será? Mas lembra que no primeiro vídeo nós falamos que é a paixão que nos move? É o entusiasmo? É o fogo que significa esse símbolo de pausa aqui nessa logo, nessa marca. E nós escolhemos como frase, você será capaz de sacudir o mundo. E nós fomos sacudidos pela pandemia. Fomos e como fomos. E é muito interessante falarmos sobre isso, mas o quanto nós tivemos sabedoria para lidar com esse momento de crise. E somos uma agência de criatividade, somos, o nosso trabalho requer criatividade, requer inovação. E nós tivemos que fazer isso para nós mesmos, diante de um número de... Vou ilustrar para vocês, vamos imaginar que eram 20 clientes e ficou 5. Pensa no desfalque mensal que isso não foi. E aí o dinheiro que a gente tinha guardado foi chegando, foi chegando, e não foi suportando mais. Mas nós falamos assim, calma. Calma, porque o mundo mudou com a pandemia. As pessoas vão perceber que rede social vai ser a única forma de comunicação eficaz para ela falar com os clientes nesse momento de pandemia que ninguém está saindo de casa. E assim foi. E assim foi. Conseguimos passar esse sufoco inicial até que os clientes começaram a retornar, a aparecer na agência, a procurar, a entender que o momento era de crise sim, mas de não desespero. Era o momento de pensar, refletir e seguir em frente. E assim começamos a fazer. Você será capaz de sacudir o mundo, ser o nosso lema, ser a nossa verdade e continuar o nosso trabalho. Então, por pedidos de muito, eu vim finalizar a história. É porque eu gosto muito de detalhe. Aí acaba que o quê? O negócio que era para ter sido 10 minutos, virou uma série da Netflix, entendeu? Com vários capítulos no catálogo. Mas, pegando da linha que a Deise falou, que nós tínhamos a frase de viver aqui na agência no ano de 2020, que era você será capaz de sacudir o mundo, foi o mundo que sacudiu a gente. Então, tudo que nós tínhamos planejado foi para o ralo, literalmente. Planejávamos ter vários outros colaboradores, vários outros clientes, expandir a sala e ter outros móveis e outros sistemas e toda aquela coisa. E o mundo foi lá e pegou a gente e fez assim. E mostrou para a gente que é o jeito que ele quer. Então, foi uma adaptação muito difícil. Cada um com o seu temperamento, cada um lidando com os seus próprios problemas dentro de casa, seus afazeres, a cabeça de ficar sozinho o dia inteiro. E como a Deise já me expôs aqui, ela falou que eu não consigo trabalhar sozinho, realmente eu não consigo trabalhar sozinho. Eu gosto muito de conversar. Então, eu gosto de ter pessoas em contato com gente. E dentro de casa, era eu olhando para a parede o tempo todo. Então, assim, é muito difícil. E não só eu, ela, a Arielle também, é o tempo todo, é muito instável ficar em casa 24 horas por dia. Você fica assim, doido. Você não vai na rua. Sabe, você não vê gente. Você liga para as pessoas pelo telefone. Isso é muito ruim. Então, assim, que desespero que eu estou. Mas, assim, é muito ruim. Então, nós ficamos, assim, muito afastados de todo mundo, um do outro. E acabou que o segundo ano chegou, e a gente não ligou para isso. Não teve uma mensagem, não teve uma troca, não teve uma ligação. ninguém, um para o outro, falando Ê, completamos dois anos. Não. Estava todo mundo com a cabeça em outro mundo. Porque esse daqui sacudiu a gente. Então, assim, foi frustrante, hoje, pensando o que aconteceu lá atrás. Porque quando a gente estava vivendo lá, para a gente foi só mais um dia. Julho passou, entrou junho. Ô, julho passou, entrou junho. Julho passou, entrou agosto, e foi setembro, e foi. E, assim, a gente não se importou com o marco que era o aniversário da agência. Então, assim, hoje, olhando para trás, a gente vê que, assim, foi péssimo. Não ter, assim, ligado para isso. Tanto eu, quanto a Deise, não ter, sabe, ter esse ponto de chegar e só falar, assim, parabéns, ei, sabe, não teve isso. Só que, depois que completou o segundo ano, e esses outros seis meses para acabar 2020, foi completamente diferente. Aí, meus queridos, eu te convido a assistir o terceiro vídeo, que é até o terceiro ano dessa agência, que aí conseguimos sacudir o mundo. Mas ela conseguiu sacudir a galáxia inteira em nosso favor. Foram clientes, foram colaboradores, foi uma nova agência, foi um novo setor, foi a criação de uma nova sala. Foi tudo, assim, muito bem feito. O terceiro ano, o segundo ano, né, foi para nós um dos melhores das nossas vidas. Então, assim, tá bom, já parei de falar. Assista, por favor, o terceiro vídeo. As meninas vão estar nesse terceiro vídeo, vocês vão ver cada uma falando bonitinho. e outra, que é outra, e outra, nós vamos mostrar o nosso novo filho, que essa agência tem, que vocês vão amar, e o motivo que temos agora um novo filho. Vocês vão entender no próximo vídeo, tá? Então, de novo, eu venho aqui para falar para vocês, tchau, até o próximo vídeo, siga a gente, não deixa de curtir aí tudo que tiver que curtir, e até mais!